Vamos de informações ao vivo? É que a Universidade Federal do Piauí, a UFP, está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 705 vagas, são muitas vagas, viu, em diversos cursos, não só aqui na capital, mas também em Floriano e Bom Jesus para 2025. Os detalhes com o Rony Oliveira que está aqui ao vivo. É isso mesmo, Rony, é oportunidade. O nosso Piauí no ar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para o nosso telespectador, não é isso, Rony? É com você. Olá mais uma vez, Tracy, exatamente, mais uma vez a gente trazendo esse tipo de informação para vocês de casa ficarem atentos a tudo o que está acontecendo aí no mundo da educação. Como a Tracy acabou de colocar, são 705 vagas ao todo para cursos técnicos em três cidades aqui do Piauí. Teresina, Floriano e Bom Jesus. Olha só, Tracy, para que fique tudo bem explicado para as pessoas de casa, a gente vai dividir as informações em três momentos. A primeira é que esses cursos técnicos são concomitantes ou subsequentes. Vamos entender um pouquinho agora sobre o que é a diferença entre as duas modalidades de curso. Concomitante é no caso de você querer fazer o curso técnico integrado ao ensino médio, ou seja, com a duração de três anos. Durante os três anos de ensino médio, você vai poder participar desse curso técnico junto com as aulas regulares. As atividades já subsequentes são para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio, mas desejam realizar esse curso técnico. Nesse caso, essas pessoas terão um curso um pouco mais curto, numa duração de apenas dois anos, porque já não vão ter mais a necessidade de estar realizando atividades regulares do ensino médio. A outra informação, Tracy, é que, como eu falei agora há pouco, serão divididas as vagas para três cidades aqui do Piauí. A gente vai colocar agora uma cartelinha para a gente poder ver a quantidade de vaga para cada cidade que estão sendo ofertados os cursos e quais são os cursos que estão sendo ofertados nessas escolas técnicas. Olha só, aqui em Teresina, no Colégio Técnico de Teresina, são 280 vagas para os cursos técnicos em agropecuária, com comitante com o ensino médio e subsequente também, para a informática também com comitante e subsequente e para agentes comunitários de saúde, que é somente subsequente. Agora a gente desce lá para Floriano e a gente vai ver que são 185 vagas, sendo para agropecuária, somente subsequente, informática que é com comitante, com o ensino médio e subsequente e enfermagem que é somente subsequente também. Mas um pouquinho descendo até o sul do estado, a gente vai falar sobre o Colégio Técnico de Bom Jesus. Lá já tem um número um pouquinho maior de vagas do que em Floriano, são 240 vagas e lá são para os cursos de agropecuária, com comitante com o ensino médio e subsequente também, informática também com comitante com o ensino médio e subsequente e agente comunitário de saúde que é somente subsequente. Olha só, Três, para as pessoas que querem participar desses cursos, que querem aproveitar essa oportunidade para estudar tanto o ensino médio quanto o ensino técnico, as pessoas devem realizar as inscrições até o dia 19 de novembro. As provas serão realizadas um mês depois, no dia 19 de janeiro de 2025, e o resultado vai ser divulgado até o fim do mês, lá pelo dia 30 mais ou menos. Logo em seguida, no início de fevereiro ainda, já serão realizadas as inscrições, aliás, perdão, as matrículas institucionais para essas pessoas que forem aprovadas. As inscrições estão sendo realizadas pelo site da Copese, lá da Universidade Federal do Piauí. As pessoas que vão participar também, é importante que elas estejam atentas ao que é que vai cair na prova. Serão questões de múltipla escolha, de português e matemática, serão pelo menos 40 questões com essas respostas objetivas, de múltipla escolha. Então, Três, para quem quer participar, as pessoas já podem realizar a inscrição pelo site da Copese, lembrando que até o dia 19 de dezembro, e as provas serão realizadas um mês depois. Lembrando, mais uma vez, que serão nas modalidades concomitante e subsequente. As vagas que a gente falou agora há pouco, são várias vagas divididas em três cidades aqui do Piauí, Teresina, Floriano e Bom Jesus. Então, para quem quer participar, mesmo que já tenha terminado o ensino médio, quer ter esse curso integrado aí no seu currículo, inclusive com um prazo de estudo mais curto do que quem já concluiu o ensino médio, pode aproveitar essa oportunidade, realizar as inscrições, se preparar bastante, estudar português e matemática, que são as disciplinas que vão ser cobradas aí nesse concurso. Nesse vestibular ofertado pela Universidade Federal do Piauí, se preparar e, claro, celebrar a vitória já no finalzinho do mês de janeiro e se preparar para as inscrições já em fevereiro, a realização das matrículas institucionais em todas as três escolas técnicas da Universidade Federal do Piauí. Tracey. Ô, Rony, obrigada por tantos detalhes e fica aí esse incentivo a quem nos acompanha. Tá na hora de conseguir esta vaga, né, Rony? Obrigada pelas informações, eu não te liberei não, viu? Dá uma rodada aí pela cidade, qualquer novidade você entra aqui dentro da nossa programação.